Da janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Você ainda me ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante Assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo Ou se é o fim Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Você ainda me ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante Assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo Quero saber se é só um tempo Ou se é o fim Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante Assim de mim Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo Ou se é o fim Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela Mas não vai se arrepender Eu te amo Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Fez de tudo para mim Volta pra ela Vai se arrepender Volta pra ela Mas não vai se arrepender Volta pra ela, vou ser feliz Volta pra ela, isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela, vou ser feliz Volta pra ela, vou ser feliz Volta pra ela, vou ser feliz Volta pra ela, see que vai gostar Quando eu apareço com o imitado, é geral Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas, pra mim é normal Eu sou o bom, em todas as mar … O bom é o bom, é o bom, é o bom, Ele é o bom, é o bom, ele é o bom, é o bom ... Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pedir Outro dia sem beira Sou na areia e eu sei atrapalhar Cabelo da testa, subando da festa Porque são dez mais Se você quiser o ferimento Eu sei que vai gostar Quando eu apareço comentário geral Ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom, é o bom demais Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom É meu pão, é meu pão, é meu pão É meu pão, é meu pão, é meu pão, é meu pão É meu pão, é meu pão, é meu pão, é meu pão Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Então só tem um jeito de ela me escutar Vai no culto, diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela no culto, só quero mais Um beijo Um beijo Vai no culto, diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela no culto, só quero mais Um beijo Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero mais Um beijo É essa aí Quando uma solidaridade bateu eu vou chorar O meu coração vacio, sem ninguém pra me amar Estou perdendo todos os santos por aí Sem carinho, sem amor, sem um buceto pra seguir Quero ter alguém pra dividir o teu espalho Quero falar um carinho, um abraço Quero ter alguém Vem! Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu sorriso Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Foi assim que eu vi você passar por mim E quando pra você eu olhei Logo me apaixonei Foi assim E o que eu senti Não sei dizer Só sei que pude então Compreender Que sem você E sem você Meu bem Não posso mais viver Foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é seu o meu coração Alguém Alguém roubou de mim Seu amor Me deixando Nessa solidão Foi assim Agora o que é Que eu vou fazer Pra que você Consiga entender Que tem você Que tem você Meu bem Não Não posso mais viver Não posso mais viver Pra você Pra você Eu olhei Logo me apaixonei Não posso mais viver 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 Você não foi Aquela que eu queria para mim O amor que eu esperava não ter fim E que parece agora se acabou Se acabou Só resta então Quiser adeus sem medo de chorar Pois a saudade não vai maltratar Um coração que não tem mais amor Eu já nem sei Eu já nem sei Se gosto de você Se gostei Você me magoou Eu nem liguei E nem senti vontade de chorar De chorar Meu coração Meu coração Eu sinto mais nenhuma emoção Meus olhos já não têm compaixão Aquele seu jeitinho de olhar Eu já nem sei Eu já nem sei Se gosto de você Se gostei Se gostei Você me magoou Eu nem liguei E nem senti vontade de chorar Vou de chorar Meu coração Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não têm compaixão Meus olhos já não têm compaixão Aquele seu jeitinho de olhar Eu já nem sei Eu já nem sei Nem sei Naquela viagem Apertei a sua mão Lembra aquele beijo No escurinho do busão Lembra quando eu cantava A nossa canção Tudo não passava de um sonho de verão Entre quatro paredes Você me diz Que eu sou tudo de bom Mas lá fora Se eu não faço parte dos teus planos Então tá bom Acho que é melhor parar por aqui Eu não te quero Pra mim acabou Tá confundindo tensão com amor Eu vou tirar o meu time de campo Não tenho mais tempo Você demorou Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando a nossa solidão Nessa história não caio mais não Sei que é mais uma jogada ensaiada Mais uma cilada pro meu coração Agora com vocês Tudo não passava de um sonho de verão Tudo não passava de um sonho de verão Eu vou tirar o meu time de campo Não tenho mais tempo Eu tô voltando a nossa solidão Que nada Nessa história não caio mais não Sei que é mais uma jogada ensaiada Mais uma cilada pro meu coração Eu não te quero pra mim acabou Tá confundindo tensão com amor Eu vou tirar o meu time de campo Que swing gostoso Tá de parabéns Você já voltou pra ela um dia E mais uma vez Você tá me abandonando E agora demorou Agora demorou E você demorou Mas eu não quero isso não Meu peitinho Obrigado Iana, nossa rainha Parabéns Valeu Eu queria chamar com todo carinho Respeito e minha admiração Por favor com a salva de palmas de vocês Meu querido Luiz Carlos do Raça Negra Tá faltando você Tá, tá, tá Tá faltando você Tá faltando você Tá, tá, tá Tá faltando você Valeu, Malmin, Bruxelles Bora Luiz Carlos, meu querido Que prazer estar contigo aqui, meu irmão Você é moral Na palma, na mão Bate na palma, na mão Vai Raça Negra Raça Negra Raça Negra Vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá Hoje eu me dei conta do que sou Dessa vez eu caí na real Descobri que vivo sem amor E viver assim não é legal Hoje me dei conta do que sou Hoje me dei conta do que sou Dessa vez eu caí na real Descobri que vivo sem amor E viver assim não é legal E viver assim não é legal E aí Luiz Eu estou sofrendo tanto só por causa de você Eu penso em você todo instante e só queria te dizer Que tudo isso pra mim não é nada sem você E aí Luiz De tudo pra mim não é nada sem você E aí Luiz Hoje eu me dei conta do que sou Dessa vez eu caí na real Descobri que vivo sem amor E viver assim não é legal Hoje eu me dei conta do que sou Dessa vez eu caí na real Descobri que vivo sem amor E viver assim não é legal E aí? Vem! Eu estou sofrendo tanto só por causa de você Eu penso em você todo instante Só queria te dizer Que tudo isso pra mim não é nada sem você E tudo pra mim não é nada sem você E tá faltando você E tá faltando você Chamei nos pés, vai! Tá faltando você Tá, 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 tá faltando você Tá, 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 tá faltando você Tá, 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 tá faltando você Tá, 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 tá faltando você Tá, 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 tá E tá faltando você Tá faltando você Que alegria, por favor, uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Obrigado, parabéns Sou seu fã, sabe disso Muita sorte, muita alegria Leva alegria pra esse povo que precisa Tá bom? Faça seu trabalho no coração como você sempre fez Aqui tem sido o Pai do Filipão E me recebeu de braços abertos Em tudo que ele pôde me ajudar, ele me ajudou Muito obrigado, Luiz Carlos Você merece Leva aí que a festa é tua Valeu, meu irmão É tão grande essa paixão Tem o amor, sedução Circulando pelo as minhas veias É desejo, é emoção Que acelera o coração Que o tempo todo incendeia O meu destino é essa moça E ainda provo isso a ela É mais que amor Isso é magia Pra fazer com que eu sorri É só falar O nome dela Se eu ficar com outra Vou chamar O nome dela Toda vez que toca o celular Vou insistar O nome dela Meus amigos não Acordam mais ouvem falar O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela O nome dela Nosso amigo Luiz Carlos Raça Negra Um abraço, Senna e Sampaio Prazer estar participando com vocês Nessa noite Obrigado É o galho no verão Água doce no setão É imagem que jamais esquece Você aqui me faz viver No meu anoitecer E se aborda quando amanhece O meu destino é essa moça E ainda provo isso a ela É mais que amor Isso é magia Pra fazer com que eu sorri É só falar O nome dela Se eu ficar com outra Se eu ficar com outra Vou chamar O nome dela Toda vez que toca o celular Vou insistar O nome dela Meus amigos não Aguentam mais ouvem falar O nome dela O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela 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 Depois que encontrei você, minha vida iluminou Vivemos um momento lindo, tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante, chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Depois que encontrei você, minha vida iluminou Vivemos um momento lindo, tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante, chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Você chegou com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Você chegou com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Pois que encontrei você, minha vida iluminou Vivemos um momento lindo, tudo agora é amor Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante, chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Depois que encontrei você, minha vida iluminou Você chegou com mais bondade que um anjo bom Você chegou com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão E a lua cheia no céu do sertão Nada é mais bonito que nossa paixão Você chegou com mais bondade que um anjo bom A luz do quarto era azul neon Eu me senti num céu de pura emoção Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu do sertão Não aguento mais o meu coração O que é que eu faço? Não aguento mais esta indecisão O que é que eu faço? Dividido estou, coisas do amor Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Estava com meu bem Você apareceu na minha vida Tudo foi além Estou num beco sem saída Dividido estou, coisas do amor Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Não aguento mais o meu coração Não aguento mais o meu coração O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não aguento mais esta indecisão O que é que eu faço? Dividido estou, coisas do amor Essa brincadeira Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço É sempre assim, a gente não tem jeito não É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas nosso amor é a verdade Pois quando a gente se perdoa tudo é só felicidade É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas nosso amor é a verdade Pois quando a gente se perdoa tudo é só felicidade É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Feito um maremoto Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo E nos beijar agora Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que fez com meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não Que quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Porque jogo fora A minha iludação A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Estar no grande amor Pode correr, é o que não se vê E o meu coração se vê em fogo O amor de Deus é o que se vê Porque se eu for Se eu for que eu te ver Pode correr, pode correr Porque se eu for Se eu for que eu te ver Porque se eu for Se eu for que eu te ver E o meu coração se vê em fogo E o meu coração se vê em fogo Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Esquente o que eu tenho Para me dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger Da sua voz Fizendo assim Te quero sorrindo Te quero sorrindo Pertinho Corrindo dentro de mim No meu olhar No meu coração Oh meu amor e paixão Eu quero estar na tua pele Embriagar no teu perfume Tenho ciúme Tenho ciúme do teu voz Em outra direção Porque teu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajar Onde viaja eu tô Pra noiva Pra outra dimensão Quero ouvir Quero ouvir Eu quero sorrindo Eu quero sorrindo Eu quero sorrindo Porque teu corpo sedutor Pertinho dentro de mi Onde me há, doutora, doutora, pra outra te lembrar Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi e deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontre alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você, minha filha, o sofrimento e o castigo Eu não quero mais saber Me lembrará de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Quando estou mais feliz agora E estou longe de você Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi e deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontre alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você, minha filha, o sofrimento e o castigo Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Estou longe de você Aí meu camarada, você fica na sua Porque o meu negócio é falar de amor Você se prevalece, não gostar de crer E nem se preocupa se tá frio e calor Se tá frio e calor Oh, 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 se tá frio e calor Oh, 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 se tá frio e calor Oh, 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 se tá frio e calor Tanto pena sua, sempre de madrugada Os teus me protegem, me livrando do mar Tô amando de verdade uma mulher muito louca Adora sua boca e seu beijo sensual E quase toda noite ela me faz um carinho Me chama de beijinho, isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Você nem imagina Porque sou desse jeito Cada um se valoriza Como aquilo que faz Banca de confusão Não dá camisa a ninguém Eu tenho meus defes Mas eu gosto de paz Mas eu gosto de paz Tudo pela rua, sempre de madrugada Tô amando de verdade uma mulher muito louca Mas toda noite ela me faz um carinho Me chama de beijinho, isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Quero ver a galera da Zona Nézio Vai! Beleza, que lindo Mais um, pra cima, pra cima Beleza, que lindo Eu pensei que fosse Apenas mais um carro Um carro passageiro Eu pensei que fosse Uma grande filada Um golpe tão tenteiro Morde a risca Paguei pra ver E numa noite inesquecível Eu fui a jovem com você Abre a porta Deixei rolar E me perdi no teu caminho Agora é tarde pra voltar Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo, não Aprendida pronta Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo, não Aprendida pronta Eu pensei que fosse Um grande momento Apenas quanta via Eu pensei que fosse Um grande sentimento Eu me perdi no teu caminho Morde a risca Paguei pra ver E numa noite inesquecível Fui a jovem com você Abre a guarda Deixei rolar E me perdi no teu caminho Agora é tarde pra voltar Quero ouvir Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo, não Aprendida pronta Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo, não Aprendida pronta E passei da conta Era todo D A solidão vai me fazer de sofrer Igual de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz A vontade é o mesmo pra ver Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Voa no tempo Que faz lembrar nosso amor Então se eu pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver com essa paixão Não dava mais Eu saio por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Eu saio por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Eu saio por aí Eu saio por aí Procurando você Mas assim não vai embora O que faço agora pra conviver com essa paixão? Quero ouvir! Não dá pra mais eu sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dá pra mais eu sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar Quando a vida passa na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh meu bem querer Já sempre sinto de crumidão Preciso sentir o que calor Só quero você Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero te namorar Quero te namorar Quero ter você Quando a gente se beijar Quando a gente se beijar O banco da prato na areia do mar Tá se pra valer A vida inteira Quero ter você Quero ver Quero ter você Quero ter você Quero ter você Olha bem pra mim E diz que não vale me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem e querer Eu sinto sofrido e solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O teu lindo sorriso Me faz muito feliz É difícil, é preciso É tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é teu lugar Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é teu lugar Eu quero ouvir sua voz Em cada amanhecer E ver ao lado seu E ver a vida com você Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar É o teu maraízo Que eu sempre vou amar Quero ouvir Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é teu lugar Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar Maravilha, nossas vidas Vou feir o que vão amar Cadê o lugar? Hoje me leve com tristeza Que tudo o que me passou Eu tenho amado a cantar O lugar tem valor Eu tenho que ter sentimento A sua roupa de você chorou E hoje eu tenho que chorar Com o meu frente e o seu amor Tô vazio por aí Por aqui você Sem doer o banheiro que passei Sabe que você pode ver Mas eu lhe dar Sem querer machucar Teu coração Quero ouvir A sua roupa de você chorar A sua roupa de você chorar A sua roupa de você chorar Todo o que me salta Todo o que me salta O barco após a mim Hoje me lembro com tristeza Que tudo o que me passou Você me amava Mas eu nunca dei valor Quem tem seu sentimento Foi quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Tô sozinho Por aí Perdi você Sempre o erro Foi meu o que fazer Tá difícil Com viver Com a solidão Sem querer Eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade O barco após pra mim Eu só gosto com você Só gosto com você Só quero com você Só gosto com você Pode bem ao que é Pois eu só faço com você Só gosto com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Pode bem ao que é E aí Música Vem meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Nada, só o passado, montando minha porta, com sua alma penada Música Por favor, não é careca que um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caco tá meio mal contado Mas não tem dó e tem que lembra, uma verdade que tem que ver Eu sei, eu sou casso por você Só quero com você Só quero com você Adivinha o que? Só quero com você Só quero com você Adivinha o que? Música E na África E na lembrança de te ver Aí eu tô contrariada E meu bem, será que você não vê? Não ouve nada Só o contato Contando minha troca Sua mulher pelada E meu bem, será que você não vê? Deixa de fora a água Por favor, não entra nessa Que em dia eu te explico direito Eu sei que esse caso Tá mesmo mal contado Só quero com você Só quero com você Só quero com você Adivinha o que? Música Só o contato Só o contato Já faço com você Já faço com você Só quero com você Adivinha o que? Música 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 E aí